Música Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou levar vocês pra um vlog Vou fazer um vlog Eu tô indo fazer um ensaio fotográfico Tô parada aqui no farol Por isso que eu tô gravando dentro do carro Não se preocupem Mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês E o vídeo de última hora Porque eu e minha prima gente é meio louquinha aqui Ela pediu pra eu fazer uma maquiagem um pouquinho básica Eu acho que eu carreguei um pouquinho, mas vamos lá ver E os looks estão ali atrás, ó Tá vendo? Eu não sei ainda o que eu vou usar Mas não sabe que eu tô esperando eu parar nos faróis Pra poder falar pra vocês, né? Lógico que não dá, né? Dirigir e falar e gravar não dá Perigoso, então eu tenho que esperar parar Tem uma perebinha básica aqui Mas nada que o Photoshop não resolva o problema Eu espero que vocês gostem Eu vou levar vocês pra ver como que é um ensaio Pra ver um pouquinho como que vai ser E eu espero muito que vocês gostem Bom gente, já cheguei aqui na casa da minha prima Pra poder fazer o ensaio E já coloquei o look Demorei uma eternidade pra chegar Nunca vi de uma cidade tão perto pra outra Um tanto de trânsito E agora a gente vai começar as fotos Eu vou mostrar pra vocês Aqui a pernoca de fora Mais branca do que a blusa E estamos aqui A prima tá aqui também Prima, ó lá, ó A fotógrafa oficial Mega power De tudo E eu vou mostrando um pouquinho pra vocês Como vai ser essa bagunha E aí Música Meio louca mesmo, vai gravando em tudo quanto é lugar, depois vocês vão ver o resultado desse ensaio, o tempo tá fechado de um jeito que vocês não acreditam, eu vou mostrar pra vocês como que tá o céu, olha lá gente, o céu tudo escuro e a gente decidiu fazer um ensaio aqui no condomínio da minha prima, coisa de louco, mas vamos que vamos que depois vocês vão ver o jeito. Gente, depois do temporal caiu o mundo aqui, vocês não tem noção, a gente teve que correr pra se esconder, senão ia desmontar tudo, maquiagem, cabelo, tudo, aí eu já troquei de roupa aqui ó, esse é o look, e a gente vai fazer mais algumas fotos, e vamos ver, parece que o resultado tá ficando muito legal, vamos ver o que a gente vai fazer. Música 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 Música